Todas as hordas de demônios foram destruídas, o povo está seguro, Phil Gaia está salva. Mesmo assim, por que sinto essa sensação de que todo esse apocalipse ainda não acabou? Por quê? Você se esqueceu de um demônio em particular, Ashley. Você! Não, eu sou Ashley Winchester, o herói de Deus. Não negue, você é tão herói quanto eu sou bom. Aceite de uma vez. Não desista, Ashley. Você prometeu nos defender, não foi? Você prometeu voltar para mim. Não, eu sou Ashley, é sua! Amigos, obrigado. Graças a todos. Finalmente, como ousa negar a mim, Lord Blenzer! Como você se atreve a usar a mim? Eu sou o líder da Armes. Eu sou o herói escolhido pelo fogo. Eu sou o Herói escolhido pelo fogo. Eu sou Ashley Winchester. E a supernova! Oh, não! Eu sou o seu fim.